São João Supermercados, aqui você está em casa, oferecimento Manga Larga Pet Shop, aqui você encontra o melhor preço, Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Esporte Estância, Guilherme Água e Gás, Magaiver Logística em Transporte Rural, Guacho Pé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa. Em Guachupé, na manhã desta terça-feira, 20 de dezembro, ocorreu um acidente com vítima no trevo que dá acesso à cidade de Tapiratiba, próxima à entrada das Chácaras Bom Jardim. Conforme explicaram os envolvidos, o veículo Gol deslocava sentido Tapiratiba para Guachupé e na rotatória parou para dar preferência na parada obrigatória e foi colidido na traseira por um veículo GM Agile. A polícia militar compareceu no local e a mulher que conduziu Agile foi socorrida ao pronto-socorro de Guachupé com ferimentos leves. Já o condutor do Gol não teve ferimentos. Esteve no local a guarda municipal e também a polícia militar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto